Muito bem gente, nós temos aqui hoje uma convidada especial para falar a respeito das aulas, das voltas às aulas. Da volta às aulas. A Prefeitura decidiu retomar a partir do dia 2 de agosto as aulas na rede municipal de forma híbrida. E para saber mais sobre esse retorno, recebo aqui ao vivo a Secretária da Educação, Maria Tereza de Moraes. Bom dia, Secretária. Bom dia, é uma alegria compartilhar com vocês essa notícia tão esperada por todos nós. Teve live, eu acompanhei ontem, a senhora estava ao lado do prefeito, do secretário de saúde. Como é que foi essa live, o que ficou decidido? Muitas questões, inclusive, vindas pelo Facebook, as opiniões. O que ficou decidido? Fala pra gente. Bom, nós iniciaremos o retorno das aulas presenciais a partir do dia 2 de agosto, agora, segunda-feira, com as turmas mais velhas de quarto e quinto ano. Perdão. Apenas 50% dos alunos, então, metade da turma vai numa semana, a outra metade vai na outra semana. É um revezamento semanal, é uma opção das famílias e todas as escolas têm o seu plano de biossegurança, que a gente chama, que tem uma explicação. Então, todas as escolas têm um plano de biossegurança, que foi desenhado pra que a gente não tenha nenhuma contaminação, nenhum risco de contaminação dentro da escola. Secretária, nós temos aqui na tela um plano de retorno seguro às aulas. Gostaria que a senhora explanasse pra gente aí. Isso mesmo. A partir do dia 2 de agosto, então, a gente tem as turmas de quarto, quinto ano IEJA, 50% delas, mais ou menos 5 mil alunos deverão estar nessa primeira entrada, que a gente chama, né? A segunda entrada são duas semanas depois, dia 16 do 8, turmas a partir do segundo ano. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto ano IEJA, que são crianças de 7, 8, 9 anos, mais 5 mil crianças entrando nesse sistema híbrido, presencial e remoto. E aí, dia 23 de agosto, a gente tem as turmas a partir do P4, né? Que é o pré-4, pré-5 e depois do primeiro ano. Então, são as crianças de 4, 5, 6, 7 anos, até algumas, mais 7 mil e 500 entrando nessa forma de visão, né? De revezamento das aulas presenciais. E a partir do 30 do 8, se tudo der certo, né? Se a gente tiver uma avaliação, 100% das crianças da creche, só que vai metade de manhã e metade à tarde, pra que a gente possa ver as crianças todos os dias. Bom, secretária, sabemos que tá tendo um cuidado todo especial pra volta, né? Híbrida, né? Isso. Mas, muitos pais se questionando, inclusive até através do Face, ontem nós acompanhamos eu com a dona Neide, em casa, algumas pessoas questionando, é obrigatório, tem que ir, mas nossa, nesse momento, muita gente questionando, né? O povo fala, né? A gente tem que respeitar, porque o povo, ele explana, ele fala o que tá sentindo e que as autoridades competentes, como vocês estão fazendo, nem sempre agrada a todo mundo, né? Exatamente. Às vezes a própria criança tem asma, tem uma comorbidade, ainda não tá vacinada, é uma opção das famílias. Isso é muito importante deixar claro. A família vai dizer assim, nós teremos alunos, Evandro, que estarão no presencial e no remoto, e nós teremos alunos que ficarão só no remoto, a gente já sabe disso. E pra esses alunos nós temos um planejamento especial, pros alunos que estão no híbrido a gente tem outro planejamento. Então, foi tudo pensado respeitando as famílias. A gente vai fazer um trabalho de acolhimento com os alunos, com os professores, muitos alunos perderam a voz, perderam parentes, pessoas próximas, os professores, os funcionários também, claro. Existe, é o medo, né? Até mesmo dos funcionários, os professores. Isso, a gente tá vivendo um luto e a gente vai respeitar isso, é muito calmo, você viu o plano, o plano é bem gradativo, nós vamos, o Felipe, que é meu colega, o prefeito, com quem a gente tem conversado sempre, há um ano e meio, especialmente sobre isso. É uma decisão... É uma decisão difícil. Delicada de vocês, né? E é uma decisão que a gente compartilha com todo mundo, todo mundo entende os motivos. A Secretaria de Saúde nos ajudou a desenhar todos os protocolos, o distanciamento, por isso 50%, tem que ficar distante uma da outra, tem que usar álcool gel, fazer a triagem na entrada da escola, tudo isso tá planejado, os nossos professores estão muito atentos a tudo isso, e os diretores, coordenadores, enfim, a educação não parou, a gente continuou atendendo crianças, nesse tempo todo, inclusive começamos a servir merenda, transporte, já que era uma ansiedade muito grande, como é que isso ia funcionar, funcionou, é possível, os números caíram, os nossos professores estão vacinados, graças a Deus, porque a gente tem, a gente tinha muito planejamento e não tinha vacina, agora a gente tem planejamento e temos vacina. Vai ser gradativo, metade, depois mais metade, como é que vai ser? Isso, metade vai numa semana, metade vai na outra semana. Quando vai chegar a 100%, acho que essa é a pergunta de todo mundo, mas quando vai voltar ao normal? Só saberemos com o passar dos meses aí, a evolução da vacinação, os números da pandemia, toda essa questão. Aí os pais se perguntam também, chegando às perguntas, inclusive, né, Chica, no Facebook, né, quantas horas de aula terão as crianças? Isso, as crianças tinham quatro horas, nós vamos fazer nesse momento com três horas. Três horas. Isso, e a ideia, eu sempre comparo com os decretos, que foram liberando aos poucos, liberava o comércio, uma hora a mais, uma hora a menos, na educação também vai ser assim, é uma volta gradativa, a gente espera chegar à integralidade desse atendimento, mas nesse momento a gente começa dia 2 com três horas de atendimento. Outra pergunta aqui, a direção dos colégios vai informar os responsáveis sobre o cronograma, as aulas, as atividades? Super importante isso, Evandro, porque é assim, os prédios não são iguais, todo mundo sabe, tem prédio grande, prédio pequeno, escola com 100 alunos, escola com 800. Sala pequena, sala ampla. Sala pequena, sala, então cada escola fez o seu plano de biossegurança, nós fizemos a regra geral, ensinamos, fizemos um curso para todo mundo, que a gente chama de brigadista de pandemia, igual brigadista de incêndio, que sabe o que fazer na hora que pega fogo num lugar, nós temos os brigadistas de pandemia, que sabem receber instrução para agir e para fazer o plano. Então tem escola que tem duas entradas, por exemplo, uma aqui, outra lá, então vai dividir as entradas. Tem escola que só tem uma entrada, vai escalonar o horário, um vai entrar 7h30, outro vai entrar 7h15, então é super importante que as famílias estejam em contato com a escola. A partir de hoje, começa esse encontro das famílias com as escolas para poder explicar como vai funcionar. Outra pergunta que chega aqui, inclusive, do Face, as outras turmas que ainda não estão liberadas para voltar, vão continuar recebendo atendimento pedagógico, com até 6 alunos por sala? Isso, nós já estávamos atendendo as crianças, até 6 alunos por sala, esse atendimento se mantém até a partir dessa semana já, as crianças vão ser chamadas para ir ficar aquele tempo na escola, vão receber merenda, enfim, aquele atendimento que estava acontecendo continua. Está aparecendo aqui uma imagem, vamos aproveitá-la, as cadeiras não vão ficar assim. Não, não, essa aqui, essa imagem maravilhosa é do Vistabela, da escola nova. Opa! Então, as carteiras chegaram todas, e a gente colocou na sala, mas não vão ficar assim. E é um exemplo para ver como é que vai ficar, vai ter uma separação, né? Vai ter uma separação, aqui a gente tinha acabado de fazer a mudança, que foi terça-feira, então por isso que está desse jeito. Mas as carteiras, se você for lá hoje, elas estão marcadas, com um X, onde pode sentar, onde não pode. E aqui nessa sala, por exemplo, talvez umas 30 carteiras tenha aí, a gente vai ter apenas metade das turmas, provavelmente. Foi bom para a senhora explicar, porque ela dizia, a mãe, nossa, mas lá as cadeiras tudo junto. Não, não, gente, essa aí é novinha, linda, maravilhosa, vocês podem ver. Já estamos dando uma propaganda da escola nova também. Não, já estou, claro, porque é alegria, né, de ter uma escola dessa. E aí tinha acabado de chegar a mudança, a gente estava tirando os plásticos das carteiras, então por isso que está assim. Mas tem toda uma marcação, onde pode sentar e onde não pode. Secretária, Deus o livro que não aconteça, mas se um estudante, em caso de contaminação de um estudante, ou pelo menos a professora ou uma atendente ali, observar alguma coisa assim, qual o procedimento, o que vocês vão fazer na hora ali? É muito importante que as famílias avisem qualquer sintoma. É muito importante que o servidor avise qualquer sintoma. Por exemplo, o pai da criança, ou a mãe da criança, ou a avó testou positivo. Fica todo mundo em casa isolada, não vai para a escola. Vai suspender. As famílias sempre vão avisar a escola, olha, ontem ele foi, mas hoje ele não está bom. E a gente vai monitorar, nós temos todo um protocolo desenhado com a Secretaria de Saúde, inclusive tem um e-mail que a gente encaminha, a gente faz o rastreamento. E se precisar, Ivandro, acho que é uma coisa importante dizer isso, a pandemia não acabou. Se a gente tiver um caso de contaminação, se tiver alguma coisa, nós vamos isolar, nós vamos fechar, vamos afastar, o servidor não vai. Isso é importante também, nós falamos para todos os funcionários. Não acordou bem, não vai trabalhar. Porque a gente precisa preservar, nós não podemos correr riscos. Então, isso está tudo muito claro, muito desenhado, para que a gente possa voltar aí nesse segundo semestre, quem sabe com todo mundo a partir do dia 30. Mas eu venho aqui da notícia. Com certeza, é a nossa convidada. Secretaria, e as faculdades? Então, já acredito que podem voltar, tem o decreto do Estado, na verdade, o ensino superior, a escola estadual, a rede estadual já voltou. Então, tem todo um limite ali, o distanciamento está liberado para as pessoas, desde que seja mantido o distanciamento e tudo mais. Está certo. Bom, era isso, né, Chiquinha? A secretária falou tudo e mais um pouco, esclareceu com certeza, e hoje começa o remoto, né? Isso, isso, mas o remoto vai continuar. Vai continuar. Vai continuar, por quê? Porque nós não poderemos ficar todo mundo ao mesmo tempo. Então, na sexta-feira, quando a criança terminar o presencial, ela vai levar a atividade para outra semana. E aí, ela vai ficar na outra semana no remoto. Está certo. Secretária, foi um prazer conversar com a senhora aqui. O Diogão, né, tomou a vacina, a senhora viu ali. Muito feliz, Diogo, parabéns. Também já tomei a primeira dose, estou muito feliz. Eu estou aguardando a minha segunda também. Eu tomei porque eu sou professora, viu gente, que eu não tenho idade, não. E não é puxar saco nada aqui da prefeitura, do prefeito Marcelo, que a gente conhece há muitos anos. Mas a Londrina, parabéns, está bem adiantado, não tem em vista de outras cidades por aí. Eu vou te contar, a Londrina está muito bem, assim, em termos de vacinação. Não tem atraso da primeira, não tem atraso da segunda. Alguns não estão indo vacinar. E a gente ficou muito orgulhosa disso, Evandro, porque a rede municipal ajudou. Sim. Todas as escolas, as unidades eram pontos de cadastro, sabiam? As pessoas iam lá, agendar a primeira dose, fazer o cadastro, agendar a primeira, agendar a segunda. A educação trabalhou muito para que a gente pudesse voltar. O secretário Felipe, né, com dois P's. Felipe, com dois P's, exatamente. Trabalhando duro também, né? Meu amigo, Deus abençoe muito ele e o prefeito também. Um abraço aí para o secretário. Muito bem, a senhora vai agora lá para a rádio, Fala BFM, 101.7, para lá com o Fernando Brevigliere. É outra sabatinada com a senhora, viu? Não tem problema, para contar coisa boa, eu venho e falo muito. Um abraço, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.